Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma nova Barbie E ela é super, super articulada Ela mexe em tudo gente, ela mexe no corpo inteiro Olha, ela é japonesinha, o cabelo dela é pretinho, olha que lindo Igual o meu cabelo, é pretinho, pretinho é pretinho Gente, tem a Barbie e tem essa, e eu tenho a japonesinha Então vamos abrir? Vamos abrir, e eu já desci ela em uma pose Olha que chique eu fiz ela Tá bonita? Eu amei a pose dela Agora eu vou mostrar as outras poses que ela pode fazer Primeiro eu vou mostrar, gente Aqui ela tem um negócio que pode mexer, tá vendo? Essa parte do corpo Nenhuma Barbie consegue fazer isso A roupinha dela é roça com verde Gente, o mais legal é que a perna dela também mexe Os pés As mãos, olha que legal As mãos O braço dela, gente, gira Sabe, igual todas as barbas, a cabeça dela viram, é? Igual todas as barbas E gente, olha que legal, ela consegue ficar azuleada E gente, sabe também a pose mais legal que eu gosto? Olha que legal, eu posso abrir? Olha que legal, olha que legal Olha que legal que legal eu amo essa pôde gente que eu dei pra ela gente o mais legal que eu gosto dessa barbinha ela vai sentar olha linda igual na escola assim gente também eu amo fazer essa ginástica faz assim prepara a mão e põe a mão assim viu gente se você gostou desse vídeo clique em gostei e tchau tchau até o próximo vídeo